Nós estamos vivendo um momento de coronavírus, né? Esse vírus, essa pandemia, o vírus chinês, que tem afetado a nossa nação e todo mundo. E muitas pessoas estão ficando doentes e muitas outras estão morrendo por causa dessa doença. Eu queria saber do Senhor, pastor. Deus decretou essas mortes pelo coronavírus? As pessoas tendem a achar que se Deus decreta algo ruim, como a morte por uma doença, por exemplo, então Deus é injusto, é mau, Ele não é um Deus bondoso, não é um Deus de amor. Até porque pessoas inocentes morrem e tudo mais, como se Deus só decretasse a morte de gente ruim. O que seria excelente para nós, se Deus só decretasse a morte de gente ruim seria bom. Mas o fato é que a Bíblia fala, no Salmo 139, que o Senhor determinou cada um dos nossos dias quando nenhum deles havia ainda. Existe uma discussão entre os calvinistas e os arminianos acerca do significado desse versículo. Os calvinistas tendem a dizer que Deus determinou, inclusive, cada detalhe de cada um desses dias. Eu acho que, para ser sincero, olhando para o objetivo do Salmo, olhando para o que o Salmo realmente diz, a impressão que eu tenho é que o salmista não chega a esse ponto de determinar, de dizer que Deus determinou cada eventozinho ali do dia. Eu posso até crer nisso, como de fato eu creio, mas eu não acredito que esse Salmo chegue ao ponto de afirmar isso. Eu acho que seria atribuir ao Salmo algo que o salmista não tinha em mente quando ele escreveu. Então, não é que eu não creia nisso. O que eu estou dizendo é que acredito que o Salmo 139, quando diz que Deus determinou cada um dos nossos dias, eu estou dizendo que talvez ele não queira dizer o que muitos calvinistas tentam fazer ele dizer. Cada detalhe do dia foi determinado, ainda que eu creia nisso, cada detalhe foi determinado. Mas uma coisa é consenso geral. Tanto arminianos como calvinistas entendem que quando o texto fala, olha, cada um desses dias escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, tanto calvinistas como arminianos entendem tranquilamente, há um relativo consenso em relação a isso, que pelo menos o número desses dias o salmista tinha em mente. Quando ele disse cada um deles escrito e determinado, uma coisa parece ser consenso, parece ser óbvio, parece que não dá para negar isso através do Salmo 139. A afirmação de que o número desses dias foi realmente escrito e determinado. Então, se Deus quis determinar cada um dos meus dias aí no sentido do seu número, e isso vale para todo indivíduo, então é claro que ele determinou cada uma das mortes, não importa se é por coronavírus, se é por acidente, se é por uma outra doença qualquer. A Bíblia diz, é interessante notar isso, há um versículo muito importante que eu quero ler aqui para vocês, é o texto de Mateus, Mateus 10, 29, deixa eu ver se está aqui, Mateus 10, 29, é isso, acho que é isso que eu tenho aqui. Eu já leio já para você, e já explico melhor esse versículo aqui para você. Ok. Diz assim, não se vendem dois pardais por masse, e aí vem o complemento aqui que todo mundo conhece bem, né? Apesar um gosta, mas conhece, né? Fala assim, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso pai. É assim que está aqui a tradução da edição revista e atualizada. E alguém diz, ah, mas aí não é decreta, aí é permissão, porque o texto fala de consentimento e tal, né? Então parece que o pessoal gosta da ideia de consentimento e permissão, porque parece que abranda um pouquinho a culpa de Deus, né? Deus não decretou, ele deixou acontecer, né? Como se isso, como se Deus pudesse ser, ter a sua culpa atenuada, a sua suposta culpa atenuada. Mas na verdade, esse versículo aqui, quando o tradutor usou a expressão sem o consentimento do vosso pai, isso aqui é um acréscimo do tradutor em português, note bem, não estou acusando o tradutor, o tradutor, ele tinha que acrescentar isso. Por quê? Porque a língua grega, a língua que o Novo Testamento foi escrito, é uma língua muito... A gente costuma usar a expressão dizendo que é uma língua muito telegráfica. Vocês que são jovens não sabem o que é uma língua telegráfica, talvez vocês não saibam o que é uma linguagem telegráfica. Quando eu tinha a sua idade, nós usávamos o telégrafo, mandaram um telegrama. E como era um telegrama? Um telegrama é uma mensagem em que você economiza o máximo possível de palavras. Então você quer mandar um recado para a sua mãe dizendo que você chegou bem de viagem. O que você faz? Você manda um telegrama, você mandava um telegrama, o telegrama chegava rápido, e aí dizia assim, viagem, boa. Abraços, todos. Bem resumido. Bem resumidinho. Cortando por quê? Porque cobrava cada letrinha. Cada letrinha, cada palavrinha era cobrada. Então você economizava bem. A língua grega é assim. Então na língua grega, o que tem que fazer? O tradutor, quando ele traduz, ele tem que preencher as lacunas. Porque a língua grega parece um telegrama. Ela é assim. Então na língua grega está assim. Olha como está na língua grega, literalmente aqui no texto grego. Está assim. Nenhum deles cairá em terra sem do vosso pai. Não há a palavra consentimento e nenhuma outra. Está escrito assim. Nenhum deles cairá em terra sem do vosso pai. Aí o que acontece? Se você que lê em grego, a pessoa que lê em grego, ela fazia o quê? Ela preenche a lacuna. Aí você preenche com o verbo que você quer. Se você é arminiano, você vai falar o quê? Ah, sem o consentimento. Se você é calvício, você vai falar o quê? Ah, sem o decreto. Mas uma coisa é certa. O texto está dizendo que sem alguma ação de Deus, ou determinação, ou permissão, ou decreto, ou uma execução, enfim, sem a sua presença atuante, nenhum pássaro cai. E Jesus disse isso para falar acerca do modo como ele lida com a nossa vida. Está dizendo, olha, se nem os pardais caem do céu sem uma ação de Deus, que pode ser, você preenche, como eu disse aqui, o espaço vazio, pode ser permissão. Eu creio que é decreto. Sem o decreto. Sem a determinação. Sem a fixação da vontade de Deus. Eu faria uma tradução assim aqui. A R.A. colocou consentimento. Eu colocaria outra palavra. Mas, tudo bem. Não está errado. Está mais brando um pouquinho. Está mais brandinho um pouquinho. Não é para agradar um pouquinho mais os arminianos aí. Tudo bem. Deixa os arminianos felizes. Vamos deixar os arminianos felizes um pouquinho. Deixa eles contentes com o sentimento aí. Legal. Deixa eles contentes, felizes. Eles precisam de um pouco de alegria, às vezes, na vida. É preciso. Mas, assim, o fato é que não tem. Então, você preenche como você quer. De qualquer modo, o que está dizendo é o seguinte. Olha, sem a atuação de Deus, sem a sua intervenção direta, nem pardal cai. Então, a pergunta é, essas mortes todas, Deus decretou isso? Deus está por trás disso? Sem a menor sombra de dúvidas. Deus está por trás da morte de cada pardal. E Jesus ensinou isso para dizer que ele está por trás de cada episódio da nossa vida. Cada um dos nossos dias, Salmo 139, está determinado. E o Senhor há de executar os seus decretos. Eu sei que é difícil, mas teologia não é para menino chorão. Teologia macho. Você quer teologia da churra, teologia cordeirosa, teologia de parque de diversão, você vai procurar lá na Rede Globo. Teologia de verdade para macho mesmo, é assim. Tem que ser macho para encarar. Ela é verdadeira, ela mexe com as emoções? Claro que mexe. Lógico, teologia faz uma revolução nas suas emoções. Você tem que encarar de frente. Não adianta querer pintar de cor de rosa e enfeitar o pavão. Não, encarar de frente. É assim que é. E paciência, fazer o quê? Você não gostou? Sei lá, abraça uma religião de nova era. A New Age, todo mundo lá, país de amor. Está bem bonito. Vai dançar de roda na floresta, vai abraçar a árvore e vai caçar duende. É bonito, é lindo. Duende é bonitinho. Agora, teologia séria mesmo não é assim. Teologia séria é para macho. Então vai lá, mexe com as emoções? Claro que mexe. Incomoda? Incomoda. Fazer o quê? É assim que a vida é. Paciência. Tem jeito. Pastor, nós temos aqui no Brasil diversas igrejas movimentos que, inclusive, eles mostram claramente nos seus canais de TV, nas suas televisões, né? Curas com copo de água, óleo ungido, lenço, imposição de mãos, por exemplo. E as pessoas, aparentemente, são curadas rapidamente. Mas nessa crise do coronavírus, pastor, eu não vi nenhuma cura com relação a isso. Eu não vi ninguém sendo curado do coronavírus. E essa foi a mensagem que o pastor Paulo Júnior pregou recentemente e citou esse acontecimento. O pastor Paulo Júnior falou exatamente isso. Outro pastor, não gostando do que aconteceu, o pastor Silas Malafaia, foi lá e retrucou. E ele usou um texto para, aparentemente, refutar a Silas Malafaia. Ele usou o texto de Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 diz o seguinte. Estes sinais seguirão os que creem, certo? Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão os serpentes e beberão alguma coisa mortífera que não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse versículo é atemporal? Isso vai acontecer durante toda a história da igreja que viveu nessa terra? Ou foi especificamente para os discípulos? Ok. Bom, o que eu vou falar pode assustar um pouquinho vocês aí. Fica à vontade. É assim. Esse versículo não existe na Bíblia. Esse versículo é uma inserção posterior. Isso não é parte das escrituras. É que é assim. Esse pastor que você mencionou aí ele não é um homem preparado. Ele é um homem que briga, ele grita, xinga, ele é bom para xingar. Ele tem uma língua boa para xingar as pessoas. Isso sim, ele é nota 10. Se ele quer aprender a xingar, você tem um excelente professor lá. É um mestre em xingamento, em agressões, em aviltações. Ele injuria, xinga e tudo mais, e provoca, e ataca, e esperneia, grita, ele é bom. Nota 10. Agora, ele não é um mestre preparado. Não é um homem da teologia. Não é um homem que conhece a palavra de Deus. Ele fica lá repetindo as bobagens que vêm na cabeça dele. Desculpa falar assim, mas é... Todo mundo sabe disso já faz muito tempo. Agora, o que acontece é o seguinte, o Evangelho de Marcos, ele é um Evangelho diferente. O Evangelho de Marcos, existem aí diversas teorias relacionadas à origem do Evangelho de Marcos. Mas, uma característica do Evangelho de Marcos que você pode observar, é que o Evangelho de Marcos não tem introdução. Ele é um Evangelho que não tem... é diferente de Mateus. Mateus tem uma genealogia, Lucas tem um prólogo explicando ali qual foi o método que ele usou para compor o Evangelho, uma introdução. João tem uma introdução que é maravilhosa, uma introdução teológica lá de João, uma linda introdução falando sobre o verbo e tudo mais. Agora, Marcos não tem uma introdução. Marcos começa assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Acabou. Isso é uma introdução. Duas linhas. E vai assim, vai embora. E é um Evangelho rápido. rápido. É interessante. É o Evangelho mais curto que há, tem só 16 capítulos. E é um Evangelho que corre, que vai depressa, que a coisa caminha muito rápido em Marcos, pula de uma coisa para outra bem depressa. Ele é assim. Há quem diga, Eusébio de Cesareia, que é um dos historiadores mais antigos da igreja, afirma que isso dá indício, dá informação que faz com que nós pensemos que isso acontece por causa do modo como ele foi produzido. Eusébio de Cesareia fala que o Evangelho de Marcos foi produzido a partir de lições ou pregações que Pedro pronunciou diante de uma palestra erudita em Roma. Então, Pedro foi citando a história de Jesus e Marcos foi fazendo anotações enquanto manuseava o Evangelho de Mateus e de Lucas. Existe essa possibilidade. E claro que há pessoas que falam que isso não aconteceu. Na verdade, o Evangelho de Marcos tem uma outra fonte, a fonte Q. A fonte Q é porque é de Kelly. Kelly em alemão significa a fonte. Então, o Marcos surgiu a partir da fonte Q, da fonte Kelly. E aí, todo um debate aí. Mas, seja qual for a fonte, o início do Evangelho de Marcos, tem essa marca curiosa. Ele não tem uma introdução. E quando nós estudamos a crítica textual, crítica textual é a busca de manuscritos antigos para comparar esses manuscritos uns com os outros a fim de chegarmos o mais próximo possível do texto original. É um trabalho maravilhoso o trabalho da crítica textual. Graças à crítica textual nós sabemos o que é realmente, o que realmente foi escrito pelo autor da Bíblia, pelos autores da Bíblia e o que foi inserção. E é maravilhoso perceber isso. Por quê? Porque, através da crítica textual, nós descobrimos que mais de 90, sei lá, 98% da Bíblia que nós temos realmente fez parte dos manuscritos originais. Alguém pode perguntar, mas por que não corre lá e pega o original? Porque nós não temos os originais. Nós chamamos os originais de autógrafos. É o nome que nós damos, os autógrafos. Nós não temos nenhum autógrafo. O que nós temos são cópias de cópias. Então, como fazer para chegar no original? nós pegamos diversos manuscritos do século II, século III, século IV, século V, até século XII, XIII, XV. Nós pegamos esses diversos manuscritos de diversas regiões espalhadas pelo Egito, pela Síria, pela Itália, pelo Iraque, pela Palestina. Recolhemos esses manuscritos, só que são cerca de 5 mil manuscritos e fazemos comparações para tentarmos chegar ao texto original ou o mais próximo possível. E é maravilhoso quando fazemos tudo isso, quando os especialistas e cientistas e teólogos fazem esse trabalho de física textual, eles então descobrem, olha, o texto que nós temos é maravilhoso porque ele foi preservado de modo extraordinário. É impressionante a preservação do texto. Somente algumas coisinhas da Bíblia não estavam no original. E uma das coisinhas da Bíblia que não estavam nos originais é o texto de Marcos XVI que você citou. Ou seja, nós temos certeza absoluta que Marcos XVI de 9 em diante não estava no texto inspirado. É uma inserção posterior. Não está presente nos manuscritos principais da Antiguidade. Por isso os teólogos chamam Marcos XVI de pseudo Marcos. Ou seja, alguém depois que Marcos morreu compôs o seu evangelho que é o evangelho sem introdução e sem conclusão. Ele é assim. Por quê? Talvez porque ele é fruto das anotações de Marcos em face dos sermões de Pedro em Roma de acordo com Eusébio de Cesareia. Ou por outros motivos quaisquer, não sabemos. Alguém viu o quê? Alguém viu que Marcos não tinha uma conclusão que ele acabava abruptamente. Então o que alguém fez? Inseriu os versículos 9 em diante. Na verdade existem dois finais de Marcos o final longo e o final breve e os dois foram inseridos posteriormente. Então você não pode nós não podemos pegar esse texto e ensinar teologia bíblica a partir desse texto porque nós sabemos que ele é uma inserção posterior. Alguém dizia mas você está rejeitando a Bíblia? Não, não estou preservando a Bíblia. Eu estou rejeitando o que não é Bíblia e que foi inserido. É isso. O que nós temos aqui apenas em Marcos 16 9 em diante o que nós temos é apenas uma expressão da mentalidade de alguém que viveu nos séculos posteriores século 2 século 3 e colocou isso aqui aqui. Então tem que tomar cuidado porque esse texto aqui fala coisas que o evangelho fala que pode beber veneno fala que pode ser picado por cobra tem até seita nos Estados Unidos que o pessoal manuseia a serpente para provar que tem fé. Uma das características dessa seita é que ela não cresce. Por quê? Todo mundo morre. Claro, está sendo picado por serpente. É uma das seitas mais antigas que não cresce nunca. O pessoal está lá mexendo com cobra e a cobra pica. Ela está vendo ela morre, não tem jeito. Então são coisas absurdas que acontecem. Então você não pode fundamentar essas ideias desse pastor que você mencionou aí em Marcos 16. Agora note bem, isso não significa dizer que nós cristãos não podemos crer em milagres. Não significa isso. Nós cremos em milagres. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Nós oramos todo dia por milagres. Mas Marcos 16 não pode servir de base para a construção de uma teologia saudável. Claro, pastor. Obrigado pela sua resposta. Em Tiago, pastor, Tiago capítulo 5 de 13 a 15 mais ou menos está escrito o seguinte. Está alguém aflito entre vós ore. Está alguém alegre cante louvores. Está alguém doente chame os presbíteros da igreja e faça oração ungindo com óleo. Essa prática ele fala confessa a orar doente. Essa prática de ungir com óleo o doente nesse tempo de coronavírus que nós temos muitas pessoas doentes ela é bíblica? É isso que o versículo está ensinando? Não. Você não tem que ser coitado do cara. Você vai lá e ainda lambuza o coitado. Você vai judiar do coitado se você fizer isso. O pessoal é assim. O que nós temos no evangélico é uma espécie de macumba gospel. O pessoal acredita em uma macumbinha gospel. Então isso é legal. É lá um olhinho santo lá vai ter um efeito mágico tal, tal, tal. E o povo brasileiro adora isso aí. Como o povo eu adoro? Eu fui para Jerusalém há um tempo atrás e estava lá todo mundo comprando óleo em Jerusalém porque o óleo de Jerusalém é muito mais poderoso do que o óleo aqui da Zona Norte de São Paulo. Então o pessoal tudo comprando óleo lá e paga uma nota e pergunta para mim pastor qual que é o bom aí? Eu falei meu cai fora dessa bobagem cai fora estou te enganando. Enfim pessoal bota fé nisso aí da nossa cultura a ideia de atribuir poder a essas coisas. Na verdade Tiago não fala em momento nenhum que o óleo vai salvar a pessoa o que ele fala é que a oração da fé salvará o inferno. Ele fala isso lê direitinho o texto lá que fala assim a oração da fé salvará o inferno. Salvar é o que? O verbo sozo não significa só salvação para ir para o céu não é isso? Quando Jesus curava alguém falava a tua fé te salvou não é agora vou para o céu não é necessariamente isso a sua fé te salvou significa sua fé te curou salvação na bíblia o verbo dependendo do contexto às vezes envolvia curar a pessoa ele me salvou da minha enfermidade ele me salvou do meu problema ou ele me salvou do inferno aí o contexto aqui vai dizer quando esse texto fala a oração da fé salvará o inferno significa salvará da doença ou seja a oração da fé vai curar a pessoa é isso que cura a oração cura claro isso está debaixo da vontade de Deus se Deus quiser ele vai curar pela oração se ele não quiser ele não vai curar eu já orei por pessoas que curaram na hora você pastor pastor Marcos é pentecostal não não sou pentecostal sou crente eu orei pessoas morrendo pessoas morrendo já se despedindo a família em volta se despedindo eu cheguei lá humildemente fui lá dei um abraço me despedi da pessoa também sabia que está dando os últimos suspiros e orei pela pessoa para Deus ter misericórdia a pessoa levantou levantou e foi para o fogão foi fazer jantar viu aquele monte de gente foi lá fazer a janta foi lá fazer a janta foi uma coisa impressionante e já curei outras pessoas também orando por elas e Deus no meu culto de oração de quarta-feira nós nos reunimos e oramos pelas pessoas e Deus realiza obras maravilhosas e cura pessoas eu sei disso então nós cremos nisso a oração cura isso não significa que eu tenho dom de cura dom de cura não existe é outra coisa nós cremos no poder da oração se Deus quiser ele cura agora para que servir então um óleo é simples há duas possibilidades primeiro a unção com óleo de Tiago no contexto judaico poderia ter um sentido simbólico e esse sentido simbólico se encaixaria muito bem na cultura judaica que é uma cultura que procura criar na mente das pessoas na sua linguagem procura criar uma figura uma ilustração visual então o óleo descendo sobre a pessoa seria uma ilustração visível notável da benção de Deus vindo sobre alguém então essa seria a possibilidade olha vocês vão orar lá e vocês vão destacar o desejo de vocês da benção de Deus vindo sobre a pessoa através desse símbolo do óleo descendo sobre a pessoa porque isso é o que vocês desejam é isso que nós anelamos pode ser isso a outra possibilidade que eu acho mais plausível é que o óleo deveria trazer não cura porque o óleo não tinha efeito terapêutico mas o óleo poderia trazer algum conforto para a pessoa nossa mas conforto um óleo trazer conforto sobre a pessoa mas isso não ia gerar ao contrário não o óleo é trazer refrigério se você ler o salmo 23 fala de unha minha cabeça com óleo num contexto de calor num contexto de terrível de um clima seco o óleo traria refrigério sobre a pessoa às vezes um óleo perfumado um óleo fino ia trazer refrigério sobre a pessoa fazendo que ela se sentisse melhor então como é que eu pastor nós podemos hoje cumprir a determinação do óleo você tem que descobrir quando você vai visitar um doente quando o presbítero vai visitar um doente você tem que orar com fé para que ele seja curado sabendo que Deus pode fazer isso de modo maravilhoso espetacular e milagroso você vai orar por ele e além disso você tem que detectar alguma maneira de trazer algum conforto para ele é isso que o Tiago ensina unja aquela pessoa com óleo significa traga algum conforto para ele então você sabe ele está lá e ele está preocupado porque ele não consegue trabalhar e pagar a conta de luz vá lá e leve o dinheirinho da conta de luz esse é o óleo de hoje eu conheci um pastor que foi visitar um doente o doente estava triste porque ele não conseguia fazer a barba porque ele se cortava a mão dele tremia na hora de fazer a barba sabe o que o pastor fez? foi lá e comprou um barbeador elétrico e deu para ele esse é o óleo hoje em dia o óleo seria uma forma de trazer algum conforto para a pessoa que está sofrendo diante da enfermidade não adianta você ir lá e jogar na cabeça da pessoa hoje em dia isso não traz conforto nenhum para a pessoa mais encontre uma outra forma e aí você vai cumprir o Tiago a oração isso não se toca vai lá ora pela pessoa e espere quem sabe Deus vai curar aquela pessoa por meio dessa oração pode acontecer que sim pode acontecer que não como eu disse eu já orei a pessoa curou mas já orei e a pessoa morreu no dia seguinte então eu falo para o pessoal da minha igreja você pensa bem antes de me chamar você não sabe o que vai acontecer eu posso orar e você sair andando e pulando e curado na hora você pode fazer o seu velório no dia seguinte então pensa bem se vai me chamar ou não e eu vou eu vou lá ora pela pessoa e se há algo que possa trazer refrigério para ela então eu vou promover isso também com o pastor que eu sou esse é o sentido entendi entendi perfeito muitas pessoas criticam o cessacionismo elas falam que a bíblia não ensina o cessacionismo e não tem nenhum versículo que fundamente ele eu gostaria que o senhor me explicasse o que é o cessacionismo e segundo quais versículos o senhor se apoia nesse pensamento é assim as pessoas pensam que o cessacionismo eles acreditam que o cessacionismo é a crença de que não existem milagres hoje em dia que Deus não faz curas que Deus não opera milagres que Deus não faz maravilhas as pessoas pensam que isso é cessacionismo isso não é cessacionismo o cessacionismo acredita num Deus poderoso que realiza milagres grandiosos os cessacionistas eles oram por milagres todos os dias como eu disse para você nos meus cultos de oração nós oramos por milagres todos os dias e Deus realiza coisas maravilhosas sim então nós cremos nisso nós oramos para Deus curar doenças incuráveis oramos para Deus livrar pessoas de males inimagináveis e Deus atende muitas vezes nós louvamos é que a gente não faz culto da libertação a gente não faz isso a gente não faz estardalhar a gente sai contando na internet para todo mundo que a gente orou e alguém melhorou a gente não faz isso o cessacionismo ensina o que? o cessacionismo ensina que houve um tempo de dons que Deus concedeu dons de sinais para as pessoas e que esse tempo em que Deus concedeu dons de sinais para as pessoas esse tempo teve por propósito autenticar a mensagem apostólica nós ensinamos isso durante esse tempo em que a mensagem apostólica estava sendo autenticada pelo poder de Deus essa autenticação veio por meio de sinais são os dons de sinais e um deles as curas os milagres os feitos maravilhosos que nós vemos os apóstolos operando e que nós vemos também os crentes daqueles dias operando também então nós encontramos evidências disso o autor de Hebreus ele se refere a essa época como algo do passado eu vou ler para vocês aqui o versículo 3 de Hebreus 2 fala assim 3 e 4 Hebreus 2 3 e 4 o versículo eu acho legal fala assim como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor aqui por Jesus foi-nos depois confirmada depois que ela foi anunciada ela foi confirmada pelos que a ouviram os apóstolos como? e aí o texto diz dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade o autor de Hebreus escrevendo no ano 68 da era cristã na segunda metade do século I ano 68 mais ou menos entre 65 e 68 ele se refere a essa época de Deus realizando ali sinais e milagres como algo do passado ele usa a linguagem é diferente de Paulo quando escreve aos Gálatas no ano 48 20 anos antes Paulo fala assim aquele que opera sinais no vosso meio aquele que opera maravilhas milagres e maravilhas no vosso meio ele faz isso pela pregação da fé ou pela prática da lei ele fala que naqueles dias no ano 48 havia ali a produção de milagres na Galáxia agora Hebreus no ano 68 ele se refere a isso como o que não estava acontecendo como o que tinha acontecido e o autor de Hebreus se tivesse acontecendo na época dele ele iria citar isso porque o objetivo dele é mostrar o quanto o cristianismo é autêntico para evitar a apostasia mas ele não diz olha o que está acontecendo agora aí na cara de vocês ele não fala isso como Paulo fala em 48 em 68 o autor de Hebreus não fala isso ele fala olha o que aconteceu isso lá atrás é o que aconteceu lá e Deus autenticou a sua mensagem então o que nós cremos o que os sensacionistas creem nós cremos que Deus faz milagres sim e nós oramos por isso e queremos que isso aconteça mas nós cremos que a época em que Deus deu dons para a realização de milagres ao seu povo nós cremos que essa época acabou cremos que existiram três épocas na Bíblia de grandes realizações de milagres e que as três cessaram a primeira época foi a época do êxodo a segunda época foi a época dos profetas Elias e Eliseu e a terceira época foi a época de Cristo e dos apóstolos até mais ou menos o ano 50, 40 50 e pouco até essa época não foi durante todo o tempo dos apóstolos mas até a parte inicial da época dos apóstolos e acabou nós cremos que haverá uma nova época de grandes milagres mas isso vai acontecer quando o anticristo aparecer e serão milagres do mal serão milagres de alguém que vai fazer para enganar as pessoas muitos milagres também mas tem essas três épocas e cremos nisso então eu creio assim que você pode orar por alguém a pessoa ser curada mas isso não significa que você tem o dom de curas se alguém falar eu tenho o dom de curas isso é mentira a pessoa não tem ela pode orar e alguém ser curado mas não significa que ela tem o dom de curas a mesmo porque quando você vê o dom de curas em operação nas igrejas não era uma coisa que acontecia uma vez no ano não era uma coisa que ah eu conheço alguém em tal lugar que tinha andava de cadeira de rodas e se levantou isso aí não é dom de curas o dom de curas ele fazia parte da experiência regular da igreja quando as pessoas levavam os enfermos para os apóstolos leiam atos capítulo 4 quando as pessoas levavam os doentes para os apóstolos a bíblia diz que todos 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 sem exceção eram todos curados de Jerusalém e das regiões circunvizinhas circunvizinhas era um número de milagres simplesmente extraordinário não parava e todos eram curados alguém fala ah mas Jesus não curou todo mundo Jesus não tinha dom de curas quando você fala de Jesus você não pode falar de dom de curas Jesus é Deus ele não está exercendo um dom que ele recebeu não é isso Jesus é divino você não pode falar que Jesus tinha o dom de curas como que ele recebeu o dom de curas ele é Deus então Jesus é diferente ele administra o poder dele conforme ele quer ele é divino ele cura quem quer não cura não faz agora o dom de curas não era assim o dom de curas era todo mundo ali sendo curado o que aconteceu então quando você pega então o livro de Atos e você vê o comecinho dele ano ali 35 mais ou menos ele vai vai narrando a história você vê muitos milagres no livro de Atos no começo Atos 1 Atos 2 Atos 3 Atos 4 Atos 5 Atos 6 você vê muitos milagres grandiosos o que acontece com o passar do tempo você chega mais ou menos anos ali no ano você chega no ano 48 a repístola aos gálatas é produzida você vê que ainda tem milagres também a coisa vai caminhando chega até Corinto Corinto no ano 54 você vê que tem milagres também milagres curas tem dom de curas quando você chega isso Corinto na literatura Coríntia Coríntia no ano 54 quando você chega na carta aos romanos ano 57 mais ou menos você já não vê falar de dom de curas em romanos quando você chega na literatura de Paulina da época da prisão em Roma no 62 você também não vê falar de curas nessa literatura você vê um episódio de cura de Paulo depois do naufrágio numa ilha ele realiza ali várias curas mas você percebe que está ficando já mais raro quando você chega em 1 João já é no ano 85 Apocalipse ano 90 as cartas da Ásia você não vê mais isso isso vai acabando o autor de Hebreus do ano 68 ele falou isso aconteceu lá atrás Hebreus 2 3 e 4 aconteceu lá atrás você percebe que vai minguando Paulo no ano 64 mais ou menos ele falou olha eu deixei Trófimo doente em Mileto ele não cura Trófimo você vê que Timóteo tinha frequentes enfermidades Paulo não curou Timóteo o que aconteceu esse tempo a era de curas constantes o dom ali em operação constante isso foi minguando foi acabando agora alguém fala assim ah me mostra um versículo que fala isso aí gente que bobagem isso não se constrói uma teologia com um versículo você não vai por exemplo tenta construir a teologia da trindade com um versículo acho um versículo não é que fala da trindade não tem não tem teologia se constrói a partir da observação geral do ensino bíblico você cavoca na bíblia lá você vai você vai vendo a evidência bíblica vai montando aquilo tudo as evidências todas você vai percebendo os atos de Deus ali ao longo da revelação progressiva você fala esse ensino se baseia nesse conjunto de dados você não vai encontrar um versículo dizendo Deus é primo tem lá em primeiro João tem lá mas é inserção também que fala lá Deus água sangue não sei mais mas é inserção também não tem não tem ensino da trindade na bíblia aberto o que existe é a construção de uma teologia quem fala isso aí tem que ter um versículo que diga isso procure então um versículo que fala que a inspiração bíblica cessou nós cremos que a inspiração bíblica cessou mostra um versículo que fala isso não tem como é que nós descobrimos que cessou a partir de um conjunto de evidências um conjunto de ensinos então nós dizemos não isso estava distrito ao tempo dos apóstolos dos apóstolos morreram a inspiração bíblica cessou é isso então o cessacionismo ele crê dessa forma o cessacionismo ele crê em milagres mas não no dom de milagres pastor o batismo com o Espírito Santo é uma experiência presente na vida dos crentes e o movimento pentecostal informa que ensina também que o batismo com o Espírito Santo a evidência é falar em línguas inclusive há muitas pessoas frustradas nesses movimentos porque elas nunca falaram em línguas enquanto a congregação delas o movimento que elas estão presentes fala que elas devem falar em línguas aí uns não podem ter cargo na igreja ou então são considerados crentes inferiores aos outros é de fato falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo as pessoas dizem isso porque elas acham que o padrão para isso aí é Atos capítulo 2 então eles foram batizados com o Espírito Santo em Atos 2 então e falaram em línguas então todo mundo que é batizado pelo Espírito Santo tem que falar em línguas todo mundo tem que falar depois tem a experiência de Atos 10 Atos 19 Atos 8 então falaram tá vendo tem várias evidências aí de que foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas então dom de línguas é o sinal de que a pessoa foi batizada pelo Espírito Santo mas isso aí é a construção de uma teologia a partir de alguns versículos seletos quando nós consideramos a visão geral acerca desse assunto nós descobrimos que isso não tem nada a ver os cinco mil que se converteram depois da pregação de Pedro essas pessoas todas não há nenhuma palavra dizendo que eles falaram em línguas não existe essa ideia é interessante notar o seguinte o batismo do Espírito Santo as pessoas pensam as pessoas associam como uma segunda bênção uma bênção que vem depois uma bênção posterior e tudo mais isso não é verdade o que é o batismo do Espírito Santo o que é isso as pessoas as pessoas confundem as coisas confundem a linguagem o batismo do Espírito Santo a palavra batismo significa mergulhar emergir o batismo do Espírito Santo é a inserção de uma pessoa no corpo de Cristo o nome dado por Paulo a isso é o batismo do Espírito Santo é a inserção de alguém no corpo de Cristo 1 Coríntios 12 13 note bem em Corinto nem todos falavam em outras línguas note bem ele fala assim ele fala assim em 1 Coríntios 12 30 ele fala assim tem todos os dons de curar resposta não falam todos em outras línguas resposta não são perguntas retóricas que exigem uma resposta negativa em 1 Coríntios 12 30 então ele dizia lá em Corinto nem todos falam em outras línguas nem todos falam em línguas estranhas nem todos tem dons de curar cada um tem o seu dom mas nem todos tem o dom de línguas e no entanto ele fala isso que em Corinto nem todos tinham o dom de curar mas no versículo 13 do mesmo capítulo eu vou ler aqui diz assim pois em um só espírito todos nós fomos batizados ele fala nem todos tem o dom de línguas mas todos foram batizados pelo Espírito Santo então não tem relação entre o dom de línguas e o dom e o ser batizado pelo Espírito Santo ser batizado pelo Espírito Santo é ser mergulhado no corpo de Cristo é ser inserido no corpo de Cristo a pessoa estava no mundo essa era a sua esfera de influência de vida de comportamento ela estava lá inserida nesse contexto agora ela é inserida no corpo de Cristo aqui é um a gente chama isso de um dativo de esfera a pessoa está em Cristo o nome é dativo de esfera porque envolve o fato dela estar agora mergulhada dentro de uma esfera de influência diferente agora é Cristo que a controla Cristo a salvou ela pertence a Cristo ela está em Cristo ele é o seu guia o texto fala assim pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo olha aí então esse é o batismo do Espírito Santo quando a pessoa crê em Cristo ela é mergulhada nesse corpo ela é inserida nesse corpo e esse é o batismo do Espírito Santo de que fala aqui tem a ver com o dom de línguas? não o apóstolo Paulo fala que em Corinto todos eram batizados mas nem todos falavam em outras línguas as pessoas elas não podem confundir isso com a plenitude do Espírito Santo então batismo do Espírito Santo batismo do Espírito Santo é uma coisa acontece quando a pessoa crê em Cristo é mergulhada no seu corpo passa a fazer parte do corpo de Cristo agora a plenitude do Espírito Santo é outra coisa isso pode acontecer depois então no livro de Atos nós encontramos isso nós encontramos uma experiência que Paulo Paulo também fala dessa experiência de ser cheio do Espírito Santo no livro de Atos nós encontramos essa experiência de ser cheio do Espírito Santo é uma capacitação especial para você comunicar a palavra de Deus aos homens isso acontece em momentos diferentes depois da conversão e aí você vê isso lá em Atos 2 também todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar as virtudes de Deus e Pedro cheio do Espírito Santo respondeu ao sinédrio então nós vemos isso aí as pessoas não podem confundir batismo com o Espírito Santo com plenitude do Espírito Santo plenitude é diferente pode vir depois mas existe essa mentalidade no meio evangélico e se está equivocado se você é pentecostal e está buscando dom de línguas achando que não foi batizado pelo Espírito Santo pare com isso você vai viver debaixo de uma escravidão terrível aí e é até pecado que essas igrejas fazem por quê? porque elas criam duas castas na igreja a casta dos batizados pelo Espírito Santo e a casta inferior dos que não foram batizados quem fala em línguas esse pode exercer funções na igreja quem não fala não pode você acaba criando castas diferentes na igreja o nome disso é paganismo isso aí é criação de castas espirituais na igreja é próprio do gnosticismo do século 2 criava uma distinção de pessoas na igreja com seres com pessoas superiores no campo espiritual e pessoas inferiores isso é errado é pecado abandona em atos 2 em atos 2 acontece o batismo com o Espírito Santo mas em João capítulo 20 o Senhor Jesus se coloca no meio dos discípulos e ele tem aquele diálogo com Tomé onde ele tem a sua incredulidade mas antes de ele subir para os céus ele fala para os discípulos receber o Espírito Santo certo? o que significa isso se o Espírito só vem em atos 2 o que significa receber o Espírito Santo em João 20 é assim há uma diferença entre o que o ministério do Espírito Santo antes da ascensão de Jesus e o seu ministério depois da ascensão de Jesus antes da ascensão de Jesus o Espírito Santo atua nas pessoas no modo como ele atuava no antigo testamento e nessa época Jesus que não tinha subido aos céus ainda nesse momento ele já estava ressurreto dentro dos mortos mas não tinha subido aos céus ainda o que ele faz o Espírito Santo atua nesse momento na forma como ele atuava sobre os profetas se você se você ler por exemplo a história de sanção a Bíblia fala o Espírito Santo veio sobre ele ele foi tomado pelo Espírito de Deus ele fez isso isso aquilo você vê isso também na vida do rei Davi o rei Davi fala assim no Salmo 51 ele fala assim não retires de mim o seu Santo Espírito porque ele sabia que o Espírito Santo eventualmente estava nele o apóstolo Pedro fala do Espírito Santo que estava nos profetas então o que nós aprendemos quando nós estudamos a ação do Espírito Santo no antigo testamento a ideia que nós auferimos desses estudos é que o Espírito Santo ele vinha eventualmente sobre esses homens e os capacitava para uma obra específica sanção é um grande exemplo Davi outro exemplo mas ele não permanecia nessas pessoas não era uma habitação propriamente dita não era uma permanência ali o fazer do corpo da pessoa um templo da sua habitação isso não acontecia ele vinha tomava a pessoa capacitava a pessoa para uma obra maravilhosa maravilhosa a pessoa realizava essa obra e aí o Espírito Santo o deixava agora o que acontece com a ascensão de Jesus ele diz aos discípulos esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e então ele já assunto aos céus e glorificado ele envia o Espírito Santo para habitar nas pessoas aí é diferente de antes então antes da sua ascensão o que ele fez com os discípulos ele lhes concedeu o Espírito Santo a fim de que eles fossem renovados em seu ânimo a fim de que essa ação do Espírito Santo neles servisse com uma forma de encorajamento já preparando-os para o que haveria de vir mas a habitação mesmo do Espírito Santo neles nos termos do Novo Testamento só acontece depois da ascensão de Jesus o texto chave para você entender isso é João capítulo 7 eu vou ler aqui para você João 7 no versículo 37 eu vou ler aqui diz assim presta atenção no último dia o grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim versículo 38 como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva Jesus fala isso fecha aspas aí João evangelista vai interpretar o que Jesus falou e olha o que ele fala note bem o que ele fala isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber queriam ainda receber os que nele crescem pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado ou seja a dádiva plena do Espírito e a dádiva permanente do Espírito só iria acontecer quando Jesus fosse glorificado então naquele momento do texto que você citou que ele sopra o Espírito Santo sobre as pessoas aquilo não é o batismo do Espírito Santo é uma capacitação é uma ação do Espírito Santo temporária neles mas a habitação plena permanente definitiva só acontece quando Jesus é glorificado naquele texto que você mencionou é como se fosse ainda os apóstolos vivendo no Antigo Testamento depois a partir de Atos 2 aí sim o Novo Testamento o Espírito Santo habitando nas pessoas ok? ok pastor perfeito sobre o dom de línguas o pastor crê que o dom de línguas cessou correto? eu queria saber de uma coisa se o dom de línguas cessou como nós explicamos o movimento pentecostal isso aconteceu no movimento pentecostal segundo lembrando que o movimento pentecostal tem pastores e tem irmãos que são fiéis e muitos inclusive que eu admiro como David Wigson Leonardo Revenhill e outros pessoas que são crentes verdadeiros como nós explicamos o dom de línguas se o senhor crê que ele cessou e ao mesmo tempo ele acontece no movimento pentecostal então o que acontece no movimento pentecostal se não é o dom de línguas? é assim o dom de línguas ele existiu na igreja na igreja primitiva até o ano ele existiu até o ano 70 mais ou menos e o dom de línguas era um sinal quando o apóstolo Paulo ele define o dom de línguas ele fala que o dom de línguas era um sinal ele fala de sorte que as línguas são um sinal ele explica isso em 1 Coríntios então o dom de línguas sinaliza para alguma coisa agora o dom de línguas sinalizava o que? o apóstolo Paulo ele define para o que o dom de línguas sinalizava ele mostra isso na 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 sua primeira epístola aos Coríntios ele fala o seguinte falarei a este povo por homens de outras línguas ele fala isso escrevendo aos Coríntios de modo que o dom de línguas em Corinto eram eram línguas humanas há pessoas que dizem assim olha as línguas de atos eram humanas mas as línguas em Corinto não eram humanas eram línguas estranhas eram línguas de anjos que ele menciona em 1 Coríntios 13 ele fala ainda que eu fale língua dos homens e dos anjos aí você pergunta para a pessoa que língua você fala então se você fala dom de línguas mas não é língua de anjo é curioso todo mundo fala língua de anjo ninguém fala língua de homens ou seja os próprios os próprios proponentes do dom de línguas eles alguns deles dizem que o dom de línguas de homens acabou eles são sensacionistas eles são sensacionistas parciais você fala assim mas só tem dom de língua de anjo e o dom de língua de homens o texto fala ainda que eu falo a língua dos homens e dos anjos e o dom de língua dos homens não vem em lugar nenhum todo lugar que a gente vai é bala bala chúria bala bala todo essa forma que língua é essa não é língua de anjo meu senhor mas só tem língua de anjo sempre nós estamos completando mais de 100 anos 120 anos o movimento pentecostal e só tem língua de anjo e a língua dos homens uma vez me disseram não, a língua dos homens acabou ah, então você é um sensacionista parcial você crê que acabou a língua dos homens ou dizer assim não, você tem que crer que existe mesmo sem ver uau ou seja transforme-se num imbecil você tem que crer num dom de sinal sem ver o sinal ah não a fé crer sem ver a fé crer sem ver naquilo que é invisível eu creio que o senhor reina no céu sem ver eu creio a fé crer sem ver naquilo que é invisível naquilo que é visível eu tenho que ver um dom de sinal ele tem que aparecer ele é um dom de sinal um dom de curas tem que fazer curas na internet estão dizendo pra mim pra gritar um dom de curas sem ver curas é o dom das curas invisíveis legal é um dom de sinal que não mostra sinal nenhum é uma grande bobagem isso aí então o que acontece quando nós estudamos o texto de 1 Coríntios 14 e olhamos para o versículo 21 nós descobrimos que Paulo quando falava sobre o dom de línguas ele falava são línguas humanas não tem outro tipo de línguas não tem línguas estranhas ah mas na minha Bíblia está escrito línguas estranhas essa palavra estranhas não está na Bíblia alguém inseriu lá mas a palavra estranhas não aparece parece outras línguas mas não aparece estranhas sei lá quem botou essa palavra estranha aí que não tem nada que ver com o texto original agora note o que o texto fala o texto fala assim na lei está escrito Paulo comentando o dom de línguas na lei está escrito falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos e nem assim me ouvirão diz o Senhor ele fala isso comentando o dom de línguas e completa definindo o dom de línguas dizendo de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes mas para os incrédulos então o que ele diz aqui o que nós temos aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo que o dom de línguas em Corinto eram línguas de homens e ele está citando aqui a lei para dizer isso e ele está dizendo que as línguas são um sinal ou seja elas tem que aparecer esse negócio de falar em língua sozinho em casa isso não existe língua tem que ser público tem que aparecer é um sinal e é um sinal para incrédulo aí você pergunta mas como é que o apóstolo Paulo chega a essa conclusão depois de citar esse texto falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos e nem assim me ouvirão diz o Senhor como é que o apóstolo Paulo conclui a partir desse texto que as línguas são um sinal para os incrédulos muito simples quando você estuda Deuteronômio 28 você descobre o seguinte que sempre que o povo de Israel rejeitasse a palavra de Deus e os seus profetas o texto de Deuteronômio 28 diz que eles ouviriam uma língua estranha para eles uma língua estrangeira e ao ouvir essa língua estrangeira eles saberiam seriam as nações inimigas invadindo Israel e eles saberiam ao ouvir a língua estranha daquelas nações que o juízo de Deus chegou de modo que a língua as línguas estranhas então seriam um sinal para os incrédulos sinal do que? sinal do juízo de Deus sobre aquela geração que havia rejeitado a palavra de Deus isso aconteceu nos dias de Isaías isso aconteceu nos dias de Jeremias Deus levantou os assírios e então Israel escutou uma língua estranha e veio a destruição em 722 a.C. e acabou com o reino do norte o povo Deus levantou novos profetas o povo rejeitou novamente a profecia de Jeremias rejeitou os alertas de todos os profetas que Deus levantava o tempo todo para anunciar a verdade rejeitou todos os avisos que aconteceu eles ouviram a língua dos Babilônios a língua que eles não conheciam Deuteronômio tinha avisado vocês vão escutar uma língua estranha é o sinal para vocês que são incrédulos é o sinal para os incrédulos sinal do meu juízo eles escutaram então a língua a língua estranha dos Babilônios e então o reino do sul foi destruído no ano 586 e foi levado para o cativeiro e em Deuteronômio 28 está escrito o seguinte isso será um sinal para vocês para sempre o que acontece então quando chega ao século I Deus envia o seu filho Israel aceitou seu filho? não não Israel rejeitou seu filho o que aconteceu então Deus tinha que fazer o povo de Israel escutar de novo uma língua estranha como ele tinha dito em Deuteronômio 28 o que é fazer o que ele fez então os romanos a língua deles era conhecida Israel o que ele fez em Atos 2 em Atos 10 em Atos 8 em Atos 19 e em toda a experiência da igreja até o ano 70 mais ou menos ele fez com que os incrédulos judeus escutassem línguas estranhas estranhas idiomas diferentes e Paulo explica ele repete falarei a este povo por homens de outras línguas ele fala vocês igreja estão cumprindo um papel de juízo e por lábios de outros povos e nem assim me ouvirão vocês igreja estão cumprindo um papel de juízo contra a geração que rejeitou o Messias e o papel de juízo que vocês estão que vocês estão realizando é a sinalização do castigo de Deus contra essa rejeição que vocês fizeram contra o Messias vocês estão realizando um sinal vocês estão sinalizando para esses incrédulos que o juízo de Deus está por vir é o que está acontecendo agora a igreja então realizou essa função que a igreja fez a igreja realizou a função de falar línguas estranhas para sinalizar o juízo de Deus contra Israel por terem mais uma vez rejeitado a mensagem de Deus desta vez por meio do seu filho o que aconteceu então no ano 70 da era cristão Israel se rebelou Jerusalém se rebelou os romanos chegaram e destruíram totalmente Israel Israel nunca mais se levantou é interessante se você ouvir a pregação de Pedro em Atos 2 o que ele diz para aquele povo ele fala assim salvai-vos desta geração perversa por que ele fala isso por que ele dá esse toque de urgência aos seus ouvintes por que porque ele sabia que as línguas eram um sinal de juízo era um sinal de castigo ele sabia que o castigo estava por vir ele fala salvai-vos desta geração perversa e o juízo veio é interessante notar que todos que se converteram se salvaram da invasão romana nós aprendemos por fontes cristãs e não cristãs nós aprendemos que os crentes saíram de Jerusalém no ano 67 68 mais ou menos eles saíram de Jerusalém e foram todos para a cidade de Pela fugiram para Pela mais ao norte e nenhum dos crentes morreu na invasão do general Tito aí então o dom de línguas atingiu o seu objetivo era um sinal de juízo o juízo chegou o dom de línguas acabou aí você pergunta para mim então o que estão fazendo na igreja pentecostal é autossugestão é autossugestão as pessoas estão se sugestionando é você aprende tem igreja pentecostal que dá curso de línguas eu sei eu já vi tem curso de línguas você vai lá e aprende solta a língua relaxa só comece a falar glória a Deus bem depressa glória a Deus 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 estou falando estou falando em línguas isso aí é autossugestão isso aí é mentira as pessoas que falam em línguas as pessoas que falam em línguas elas sabem que estão fingindo todas elas sabem elas não querem aceitar isso mas você que está me ouvindo na sua casa você sabe você sabe malandro você sabe que você está fingindo eu tenho certeza certeza disso absoluta você acha que balabalaxúria é dom de línguas tem misericórdia o dom de línguas foi o maior milagre do novo testamento pessoas que nunca tinham ouvido o idioma falar sem nunca ter aprendido de modo perfeito e você acha que isso é labaxúria por favor a minha igreja igreja batista da redenção a grande maioria dos novos membros são de igrejas pentecostais todos eles falavam em mim todos eu cheguei e perguntei assim para eles vem cá você não fala mais como é que você falava naquela época sabe o que eles diziam para mim rapaz então a gente ia no embalo a gente ia no embalo é sugestão isso aí é lorota isso eu não estou dizendo que essas pessoas são enganadoras eu estou dizendo que elas são induzidas a fazer essas coisas mas elas sabem que a origem disso é elas são elas mesmas isso se origina no coração delas dom de línguas não existe mais pastor só um comentário aqui os irmãos estão pedindo para desativar os comentários porque tem alguns pentecostais que estão discordando bom eu não vou desativar os comentários vou discordar porque a ideia da página também é criar um debate sobre o tema teológico então os irmãos que quiserem discordar do que está sendo falado aqui podem discordar à vontade contanto que seja com respeito ok não vou desativar o comentário deixa os comentários aí quem quiser falar dá a sua opinião concordar ou discordar fique à vontade a página teológica saudável já está acostumada com relação a essas coisas a gente não liga para isso não deixa eu te falar os pentecostais é assim eu não estou dizendo que eles não são crentes são meus irmãos na fé e tudo mais eu estou dizendo que há um erro na teologia e na prática deles estou dizendo isso aí dizendo para eles vocês não falam em língua coisa nenhuma vocês não falam lamentam muito pode chorar esperguiar berrar gritar vocês não falam vocês não vocês não profetizam coisa nenhuma é lorota é coisa da cabeça de vocês vocês não curam ninguém vocês não tem dom de cura coisa nem tudo lorota é bobagem pare com isso pare com isso pare isso aí é tudo dom de línguas é tudo autossugestão pare com isso e você sabe o pior é isso é que você sabe você sabe que você impõe isso a você então abandone essas coisas volte-se para a escritura comece a estudá-la aprendê-la vivê-la de um modo santo reto íntegro faça isso não perca tempo com essas práticas que essas práticas são enganosas não levam a nada eu conheço bem isso tem envolvido 12 anos no meu pentecostal e eu sei eu sei o que estou falando sobre um outro pensamento que é muito difundido aqui no Brasil é a teologia da prosperidade a teologia da prosperidade segundo a sua visão é uma heresia e por que é uma heresia? assim a teologia da prosperidade existe na bíblia ela existe sim é assim a teologia da prosperidade ela existe na antiga aliança na antiga aliança é assim Deus prometeu o seguinte a Israel se vocês obedecerem a lei se vocês obedecerem a lei vocês vão ficar ricos e não haverá doença se vocês obedecerem a lei mosaica cada um dos meus estatutos vocês vão ter muita coisa no celeiro o gado de vocês vai se multiplicar as doenças vão passar longe vai chover sobre a terra de vocês vocês vão olha vocês vão emprestar e não vão pegar emprestado vocês vocês vão vocês vão ser cabeça e não cauda se vocês cumprirem cada um dos detalhes da lei mosaica agora se vocês não cumprirem então não vai chover vocês vão plantar uma vinha outro que vai comer e beber dela vocês os filhos de vocês vão ser escravos dos outros vocês vão levar dos cativos vai ser uma desgraça a vida de vocês se vocês não obedecerem a lei aí virá desgraça inclusive vocês vão ouvir um sinal que é as línguas que eu falei vocês vão ouvir um sinal que é do inimigo chegando e levando vocês embora ela existe então e o que acontece então o meio pentecostal o neopentecostal os proponentes da prosperidade pegam essa parte dos textos do antigo testamento que falam sobre a prosperidade conectada a lei de Moisés e se apegam a isso dizendo olha que Deus vai fazer prosperar e tudo mais mas isso é na antiga aliança a antiga aliança prometia isso aí mas note bem prometia se a pessoa obedecesse a lei na íntegra eu queria que o senhor explanasse mais um pouco sobre isso porque muitos teólogos da prosperidade eles falam o seguinte eles usam textos do novo testamento para justificar ela um desses textos é o que está em 2 Coríntios capítulo 9 acho que 1 dos 6 ao 7 onde o apóstolo Paulo fala que o que semeia pouco pouco também se fará e o que em abundância semeia abundância se fará cada um contribua segundo o seu coração etc e tal eles usam esse texto para falar que quanto mais quanto mais dinheiro você der à igreja mais Deus vai retribuir para você esse texto ensina de fato esse entendimento esse pessoal é safado mesmo não tem outra palavra não tem outra palavra é safadeza descarada esses caras são caras de pau bando de safado mesmo não tem jeito não estou nomeando um ou outro não mas isso aí olha é muita safadeza esse texto 1 Coríntios 9 não fala nada de dar dinheiro para a igreja nada disso esse texto de 1 Coríntios 9 está relacionado a uma uma campanha que o apóstolo Paulo fez para levantar recursos voluntários voluntários para os crentes pobres de Jerusalém os crentes de Jerusalém eles sempre foram muito pobres por quê? tudo indica que é porque eles no começo tiveram que vender suas propriedades para ajudar as pessoas que estavam ali concentradas a igreja cresceu muito rápido em Jerusalém nos primeiros capítulos de Atos e havia pessoas passando fome ali viúvas e tudo mais então o que fizeram? Barnabé por exemplo ele vendeu a propriedade deu dinheiro ali para a igreja então o que aconteceu? com o passar do tempo acabou e ninguém tinha mais nada o pessoal vendeu o que tinha de propriedade deu para a igreja a igreja comeu aquele dinheiro lá as viúvas comeram os órfãos comeram acabou consequência disso a igreja de Jerusalém foi uma igreja pobre inclusive os remanescentes de Jerusalém na história da igreja são chamados de ebionitas a palavra ebion no hebraico significa pobre ou seja os crentes de Jerusalém foram marcados num segundo momento por muita pobreza então o que nós temos nesse texto que você mencionou aí da literatura coríntia primeiras coríntios 9 o que nós temos aí são orientações do apóstolo Paulo e ele repete essas orientações na segunda carta aos coríntios são orientações relativas ao levantamento de ofertas para os crentes pobres de Jerusalém foi uma campanha que ele fez uma campanha que ele fez em que ele recolheu recursos nas igrejas da Macedônia nas igrejas da Acaia ali na Grécia ele recolheu esses recursos e ele então juntamente com mais dois irmãos foram até Jerusalém entregaram esses recursos nas mãos dos presbíteros para que houvesse uma distribuição ali desses recursos ajudando os crentes pobres de Jerusalém não tem nada que verem ir lá fazer voto de fé e dar dinheiro lá para a igreja e a campanha da prosperidade se você der assim vai ficar rico não tem nada que ver com isso foi uma uma atividade que surgiu um projeto singular um projeto singular que surgiu na época do ministério do apóstolo Paulo surgiu uma necessidade ele então criou esse projeto em que uma vez então ele recolhe esses recursos e leva ali para suprir aquelas necessidades das pessoas pobres ele fez isso aí e ele diz isso olha as pessoas que forem generosas Deus vai abençoar ele diz isso as pessoas que foram generosas que forem generosas com os outros Deus não vai deixar faltar mas isso aí o senhor já tinha dito não tem nada que ver com teologia da prosperidade vai lá e dê dinheiro para isso vai ficar rico vai lá desse negócio vai ficar rico não tem nada que ver o ambiente textual o ambiente vivencial daqueles dias era outro era uma necessidade de pessoas pobres de crentes pobres precisavam de ajuda e o apóstolo Paulo faz essa grande campanha e leva as ofertas lá e diz olha Deus vai abençoar vocês Deus vai abençoar a vida de vocês por vocês terem sido generosos socorrendo aí os irmãos necessitados agora a prova de que teologia da prosperidade é furada é furada total que dizem aí se você tiver fé você vai ser rico e tudo mais veja Hebreus 10 olha o que acontece aqui Hebreus 10 deixa eu ver aqui diz assim Hebreus 10 30 e e 2 fala assim lembrai-vos porém dos dias anteriores em que depois de iluminados depois que eles se converteram os crentes hebreus sustentastes grande luta e sofrimentos olha a prosperidade deles eles se converteram começaram a sofrer continua a leitura ora expostos aqui 10 33 ora expostos como em espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados porque não somente vos compadeceste dos encarcerados como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens quando eles se converteram ficaram pobres é a teologia da da pobreza essa aqui a pessoa se convertia não ficava rica imagina imagina a campanha desses pastores aqui venha pra minha igreja e seus bens serão espoliados e você será preso venha pra minha igreja assim era a campanha deles lá era o que acontecia naqueles dias as pessoas de fé as pessoas crentes crentes exemplares ficando mais pobres não mais ricos se você olhar o capítulo 11 o capítulo 11 de 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 hebreus onde temos aqui mostra aqui em hebreus o texto fala que olha aqui os heróis da fé diz assim o texto outros por sua vez passaram por escárnios e açoites algemas e prisões foram apedrejados provados serrados pelo meio mortos ao fio da espada andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras necessitados afligidos maltratados errantes pelos desertos pelos montes pelas covas pelos antros da terra que prosperidade tem aqui e eles são os heróis da fé na verdade o que nós aprendemos pelo apóstolo Paulo acerca disso é que a teologia da prosperidade ela é pecado e ela é perigosa veja o que diz primeiro a Timóteo 6 veja aí o que diz o versículo o versículo 3 aqui na verdade mais pra frente um pouquinho fala assim tendo sustento no versículo 8 e com o que nos vestir estejamos contentes a teoria da prosperidade ensina o contrário disso não esteja contente exija de Deus mais o texto diz tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes ele continua dizendo ora os que querem ficar ricos caem em tentação olha o perigo desses pastores perversos eles incutem nas pessoas o desejo de ficar ricos e o texto fala que isso é perigoso o pastor tem que fazer o contrário não queira ficar rico porque querer ficar rico é perigoso diz aqui o texto ora os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e na perdição pastores de verdade ensinam os homens a não desejarem ficar ricos pastores que ensinam os homens a desejarem ficar ricos são pastores que lançam os homens num contexto de tentação concupiscências ruína perdição são homens que desconsideram esses ensinos do apóstolo Paulo ensinam o descontentamento e empurram os homens para o abismo do amor pelas riquezas pastores de verdade não fazem isso fazem o contrário o texto diz o seguinte na sequência porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores onde está a teologia da prosperidade aqui? é o contrário o que nós aprendemos na bíblia é que nós não devemos desejar ficar ricos porque isso é perigoso pode destruir a nossa vida a nossa família o nosso futuro e a nossa integridade então nós devemos fugir disso cuidado com os mestres da prosperidade são todos famosos aí na televisão ensinando lorotas terríveis e lançando os homens em abismos terríveis então é uma teologia do diabo a teologia da prosperidade fuja disso aí não tem nada a ver com o diabo obrigado pastor pela sua resposta muito obrigado pastor o senhor Jesus falou que nos últimos dias surgiram muitos falsos profetas certo? que enganariam a muitos em Mateus capítulo 7 ele também fala cautelaivos porém dos falsos profetas que vem em vós como ovelhas mas interiormente são lobos devoradores pelos seus frutos conhecereis é isso que o senhor Jesus diz eu queria saber do senhor o que são esses frutos e como nós identificamos os falsos profetas geralmente frutos são obras da pessoa então é assim Jesus usa essa figura de linguagem então a gente fica meio que o significado fica meio aberto pelos frutos são as obras dessas pessoas e são os frutos agora que tipo de fruto é esse? bom no antigo testamento existiam duas maneiras de você detectar o falso mestre o falso profeta a primeira maneira era muito simples se ele fizer uma profecia e a profecia não se cumprir então ele falou do seu próprio coração não tenha medo desse homem esse homem é um mentiroso é um falso profeta falou em nome do senhor mas é mentira então é simples era muito fácil essa prova era muito simples ah eu profetizei tal coisa não aconteceu você é um falso profeta tem que levar a pedrada na cabeça há pouco tempo atrás teve um cara aí que profetizou que o Augustus Nicodemos ia morrer morreu ia morrer esse aí é um exemplo clássico de falso profeta a sorte dele é que ele vive na nova aliança porque na velha aliança esse coitadinho ia estar apedrejado com um monte de caro na cabeça ia estar tudo arrebentado apedrejado e morto porque é um falso profeta então é a marca clássica do falso profeta é isso aí é predizer alguma coisa e aquilo não se cumprir mas nós aprendemos em Deuteronômio 13 que tem outra marca também que é um pouco mais sutil Deuteronômio 13 diz o seguinte olha se o falso se um profeta disser algo e se cumprir e aí pode acontecer Deuteronômio 13 leia depois direitinho que estou com um pouquinho de correria aqui porque daqui a pouco a gente vai precisar eu tenho compromisso daqui a pouquinho numa outra numa outra reunião aí que eu tenho que fazer com a minha liderança à distância e está marcada para as nove horas então daqui a pouco eu vou ter que sair e deixar vocês aí mas é assim mas é assim o Deuteronômio 13 mostra que pode acontecer do profeta acertar está cheio eu conheço várias pessoas que falam pastor o cara lá falou minha vida acertou o que aconteceu no futuro então tem isso aí isso mostra o que? isso mostra que é possível acertar então quando acerta quando acerta é de Deus Deuteronômio 13 fala não calma escute a pregação dele escute a pregação dele se o que ele pregar não se harmoniza com a escritura então o Senhor está pondo vocês à prova o Senhor está fazendo com que aquelas coisas se cumpram para provar vocês para ver se vocês obedecem de todo o coração se vocês são leais se esse homem quando começar a pregar a pregação dele contrariar o que eu revelei na minha lei então vocês sabem que esse homem é um falso profeta também ainda que ele tenha acertado ali a sua profecia a sua previsão então essa essa seria uma outra marca o fato dele falar e ao falar a sua a sua mensagem não se harmonizar com a revelação escrita de Deus agora quais são outras marcas dos falsos profetas no novo testamento quando nós quando nós nos aproximamos do novo testamento e vemos os alertas do apóstolo Paulo são vários textos não dá tempo de eu citar cada um deles aqui o que nós percebemos e o que foi destacado inclusive por um teólogo antigo chamado Irineu de Leão no século 2 ele estudou muito as heresias do seu tempo e o perfil dos falsos mestres e o novo testamento confirma o que ele falou a outra marca dos falsos mestres é a sedução de mulheres o falso mestre ele busca favores sexuais isso é muito comum nos falsos mestres eles entram nas casas e cativam mulherinhas carregadas de pecados eles fazem isso então outra marca do falso mestre é a imoralidade ele ele seduz mulheres ele procura tirar algum proveito da sua posição para obter algum favor sexual esse é um fruto muito próprio do falso mestre ele é assim também e a outra marca que Irineu de Leão percebeu nos seus dias e que nós percebemos hoje em dia e que o apóstolo Paulo destacou demais também no novo testamento acerca do do perfil do falso mestre é o o amor intenso pelo lucro o falso mestre ele é louco por dinheiro é louco por dinheiro se você qualquer coisa que lhe dê lucro ele pula em cima daquilo com unhas e dentes e qualquer coisa que ameace o seu lucro faz com que ele arranque os cabelos a gente vê isso aí esses dias tinha pastor aí louco da vida porque o governo falou que as igrejas poderiam se reunir não poderiam se reunir e eles ficaram loucos se eu fechar a minha empresa que é a minha igreja eu não vou ganhar dinheiro então ficaram loucos com essa ideia de não poderem se reunir ficaram bravos com isso porque os falsos mestres tem um amor imenso pelo dinheiro eles querem dinheiro todo custo eles fazem de tudo campanhas mentiras as mais diversas e venda vende isso e vende aquilo e outros projetos o objetivo é arrancar dinheiro eles não tem misericórdia o falso mestre ele arranca dinheiro de pessoas que estão passando fome a pessoa está a pessoa está doente eu não tenho que pegar de pão para comer eles falam me dá aqui esses dois reais que você tem dê aqui para mim que se você me der você vai ganhar vinte e arranca os dois reais que a pessoa está para tomar um café eles arrancam disso eles não tem dó é o amor pelo dinheiro então essas são as marcas note bem falso mestre faz milagre o que? falso falso mestre faz milagre nós aprendemos isso Mateus vinte e quatro fala que os falsos mestres fariam sinais tão grandes que se possível eles iriam enganar até os eleitos falso mestre faz milagre falso mestre como eu disse em Deuteronômio 13 falso mestre acerta profecias falso mestre mestre faz tudo isso mas note bem o falso mestre ensina mentiras em desacordo com a escritura o falso mestre é imoral ele deseja seduzir mulheres e o falso mestre ele tem um amor pelo dinheiro simplesmente gigantesco ele arranca o que puder do povo ele só fala de dinheiro ele precisa enriquecer esse é o sonho dele então essas são as marcas do falso mestre você conhece alguém assim fuja que está cheio falso mestre nós temos aos milhares poucos são os pastores os mestres de verdade no meio evangélico brasileiro pouquíssimos infelizmente agora nós cremos no seguinte Deus preserva a sua igreja a sua igreja é sábia a igreja do Deus verdadeiro o Espírito Santo habita nela e esses homens tem discernimento os crentes de verdade tem discernimento eles saberão eles olharão para os falsos mestres e dirão tem algo errado aqui eu não vou seguir a voz do estranho eu não vou seguir o enganador eu vou procurar outra igreja para eu frequentar não vou entrar essa pessoa então o povo de Deus é protegido por esse discernimento mas isso não impede que os falsos mestres cresçam e seus seguidores cresçam também tem que tomar cuidado com isso pastor nessa mesma linha só mais uma pergunta para o senhor eu sei que o senhor está para sair só mais uma pergunta nessa mesma linha muitos pastores afirmam que são ungido de Deus eles usam aquele texto 1 Samuel 24 10 onde fala não toque no ungido do senhor para justificar os seus erros e as suas posturas dizendo que os irmãos da sua igreja os seus membros não podem criticá-los e nem ir contra eles esse texto ensina isso não toqueis no ungido do senhor não nada a ver o ungido do senhor lá no antigo testamento eram os reis os sacerdotes e os profetas esses eram os ungidos e quando fala de não tocar no ungido do senhor era matar a pessoa não mate não mate a pessoa Davi falou assim eu não vou matar o ungido do senhor não vou tocar é um eufemismo não tocar no ungido é um eufemismo é dizer olha não mate o ungido do senhor criticar Saúl era o ungido do senhor Samuel o criticou Samuel desobedeceu a Deus então tocar no ungido não tinha nada que ver com críticas não tinha nada que ver com reprovações não tinha nada que ver com não discordar da pessoa nada que ver com isso tocar no ungido era matar a pessoa isso não podia fazer e Davi não fez e nem Samuel fez agora corrigir exortar admoestar apontar o erro Samuel fez isso com Saúl ainda que ele fosse o ungido do senhor agora no novo testamento isso não existe o cara que fala isso aí ele quer ele quer se colocar numa posição de gente intocável ninguém pode me criticar ninguém pode discordar de mim isso aí é malandragem isso é malandragem é terrível o povo a liderança evangélica do Brasil está cheia de cara de pau está cheia de malandragem os irmãos tem que fugir dessa gente isso que é o problema os irmãos eles dão trela pra gente assim fujam dessas pessoas há pastores são poucos há mas há pastores de verdade há pastores santos é que eles estão sabe aonde eles estão naquela igrejinha de 30 membros que você zomba que você ridiculariza eles estão naquelas igrejinhas ali naquela portinha pequenininha lá são aqueles homens quietinhos que estão lá explicando os versículos bíblicos para os irmãos lutando ali com os problemas da sua igreja de 30 50 60 membros uma igreja que cresce devagar por quê? porque é uma igreja séria uma igreja voltada para a escritura para a palavra não para bagunças não para promessas vazias uma igreja assim ela cresce devagar se eu começar a prometer milagre e prosperidade vai encher a minha igreja mas a igreja séria não é assim a igreja séria ela cresce mas ela cresce aos pouquinhos com dificuldade por quê? porque o povo quer outra coisa então onde estão esses pastores? esses pastores estão naquelas igrejinhas que são desprezadas são aqueles homens que estudam a palavra que se empenham ali para explicar o texto bíblico aos irmãos que visitam os irmãos nas suas casas que visitam os enfermos da sua igreja ali no hospital que compartilham com eles ali as lições que têm aprendido da palavra de Deus que pastoreiam esse rebanho dizendo eu sou responsável por essas pessoas sabem o nome delas o falso mestre não sabe nem o nome aquela multidão toda lá não quer nem saber quem é quem que se lasque todo mundo eu quero o dinheiro de vocês seus trouxas é isso que eu quero uma pastor de verdade não ele conhece onde mora ele sabe quem é parente de quem ele sabe onde trabalha ele sabe ele vai na casa ele visita ele cuida ele sente a falta se não foi no domingo esse é o pastor mesmo ele conhece as ovelhas pelo nome e cuida delas e esses pastores são pastores de igrejas pequenininhas poucas são as igrejas grandes que tem pastores assim tem igreja grande que tem pastores assim tem sim igrejas grandes tem pastores sérios mas a vasta maioria é aquele pastorzinho que é desprezado de todo mundo que os pentecostais falam a igreja fria olha isso aí é uma falta de compreensão do que é uma igreja quente é achar que igreja barulhenta é igreja quente é igreja quente igreja barulhenta é só isso é igreja barulhenta é só isso bloco de carnaval é barulhento também não vale nada não presta pra nada isso aí igreja barulhenta não presta pra nada pra nada porque você não aprende nada lá não há contexto acadêmico não há contexto pra aprendizado didático você aprende numa igreja barulhenta e você acha que é igreja quente nunca é uma igreja fraca que faz barulho pra compensar a fraqueza a igreja quente mesmo a igreja em que Deus atua mesmo é aquela igreja muitas vezes pequenininha muitas vezes ela é pequena às vezes ela tem no máximo cem membros duzentos mas o pastor está lá cuidando pregando a palavra zelando pela vida de piedade pastoreando ali o seu povo é assim que ela é então fuja dessas pessoas fuja dos falsos mestres e corra para as igrejas sérias as igrejas onde realmente a pessoa ela poderá ser pastoreada por uma mãe de Deus de verdade é assim que tem que ser o meio evangélico está cheio de enganadores dizendo eu sou ungido do Senhor quando você olha o evangelho de João o evangelho de João não a epístola de João 1 João 2 leia depois na sua casa porque meu tempo está esgotando leia depois na sua casa 1 João 2 de 20 a 27 1 João 2 de 20 a 27 sabe o que esse texto diz? esse texto diz que todos os crentes são ungidos todos 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 nós temos a unção que vem do alto ou seja se o seu pastor falar isso eu sou ungido do Senhor você já sabe esse cara está ensinando mentiras ele está querendo se colocar numa posição de alguém intocável isso é mentira então cuidado com esse óleo e diga a ele querido pastor o Senhor é ungido tanto quanto eu eu também sou ungido do Senhor eu tenho a unção que vem do alto 1 João 2 versículos 20 a 27 mostra que eu também tenho a unção se o Senhor tem a unção eu também tenho porque o Espírito Santo habita em mim como habita no Senhor também então esse ensino é falso e é um ensino usado por homens perversos para tentar conquistar uma posição de intocabilidade dentro de uma igreja que muitas vezes é integrada por pessoas simples e ignorantes que vão fazer tudo que o pastor mandar cuidado com isso fuja de homens assim pastor muito obrigado pela sua resposta agradeço pela sua participação aqui conosco espero que a gente possa marcar mais lives como essa para tirar nossas dúvidas nós somos muito abençoados eu particularmente fui muito abençoado pelas suas respostas e agradeço pastor pela sua disponibilidade pelos irmãos que acompanharam e que nós possamos aí marcar algum dia novamente para a gente conversar sobre teologia amém tá legal eu agradeço muito também foi muita emoção foi muito emocionante participar aqui você é muito legal muito simpático aí a gente já estivemos juntos já outros dias na conferência paixão pela pureza na conferência paixão pela pureza aqui em salvador ah você me assessorou lá não foi? foi foi ah legal legal você me assessor lá legal então joia vamos sim o pessoal aí alguns ficaram meio bravos comigo aí não sei você vai fazer o que não tem jeito né um beijão para quem ficou bravo comigo aí também tá bom? pastor como é que os irmãos entram em contato com o senhor para fazer convites ou a sua igreja onde fica qual local? ó eu não vou dar o número do meu whatsapp porque aí eu tô lascado se eu fizer isso aí porque o pessoal não me dá espaço não o pessoal escreve muita coisa eu não consigo acompanhar o pessoal escreve muito pra mim e aí complica muito a minha vida mas assim o pessoal pode me escrever um e-mail e-mail aí eu ponho na fila aí tem uma filinha lá e eu vou respondendo pela sequência o meu e-mail é margranconato arroba e arru ponto com ponto br esse é meu e-mail margranconato tudo junto arroba e arru ponto com ponto br agora não sei se eu posso pedir aqui se o pessoal quiser eu comecei um canalzinho no youtube comecei agora tem vontade pode divulgar é pouquinha gente lá no meu canalzinho e eu tô colocando uns videozinhos pequenos eu tô aprendendo ainda não sei eu não sei mexer nessas coisas aí então a minha filha tá me dando uma ajudinha aí e tal eu tô fazendo lá meu canalzinho lá é um canalzinho tem pouca gente lá então se o pessoal puder se inscrever no meu canal isso me ajuda nesse comecinho aí eu quero colocar vídeos de vários temas não só calvinismo essas temas polêmicos aí né o pessoal gosta de brigar vai ter um monte de me xingando agora sabe o que vai ter de me xingando não tá mais de vídeo mas tudo bem mas não só temas assim eu quero colocar outros temas também lá temas assim de dos mais diversos assuntos do dia a dia eu quero colocar lá então se o pessoal puder entrar na minha página do youtube Marcos Granconato e se inscrever e compartilhar e curtir isso vai me ajudar bastante a dar sequência pra minha página tá bom eu gostaria de pedir isso se pudesse tá bom nós vamos divulgar também aqui na página do seu canal muito obrigado mais uma vez obrigado pelos irmãos que estivam aqui conosco graças e paz e um beijão pra todo mundo que assistiu a gente e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL